Tô vendo Aí galera, ó vocês que nunca viu E tem gente que Quer saber se dá certo Colocar a grade Do Do Corcel, né? Sem ser o GT Eu comprei também com sisma achando que não dava E deu certinho a grade Aqui no Corcel, né? Sem ser a grade Tem a grade do Mais simples e tem a grade do GT e o meu Corcel mais Simples, que é esse aqui, ó Que nós colocou a grade Do GT, ó Aí compramos aquilo ali também Por fora, ó, foi o Esparalzinho ali Vamos dar um tapa nele também pra dar Uma baixada E Leandro já quebrou meu negócio Daqui, ó Vai ter que abater no dinheiro dele Já Já punhamos o retrovô Eu dei uma raspada aqui na hora de Na hora de punhar o retrovô Mas tá Tá dando em andamento Já A lanterna já 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 Pôs pra funcionar Já, Léo? Pode colocar sua lâmpada Aí, ó Só sua lâmpada? Já Você disse que tem que comprar os encaixos Tudo Então Tá ruim Aí é brincadeira Aí você me quebra Leandrinho falou que eu tenho que comprar Lona de freio Encaixo Só achei um burrito de freio É isso que eu tô vendo, velho E ele já veio que pegar a mão Por quê? Porque Devolveu Você não vai usar? Ah, é O carburador aqui Também tem que comprar outro, galera Ó Que tá Ressecou tudo aqui, ó Quebrou Tanto tempo parado, ó Aí tem que pôr de novo, ó Esse carro ficou quantos anos parado? Ficou uns dois anos e pouco Na oficina O cara amarrando, ó Segurando Mas tá aí, ó Quem quiser Tá aí, tá quem quiser Mas o carro tá aí, galera, ó Devagarzinho Nós tá dando Forma nele Vai ficar Vai ficar na pegada do Maverick Esse carro aqui Vai Mas ele é conhecido como Filho do Maverick Sabia? Esse cara A gente se parece O Corvette também Ele é o filho do Maverick Esse carro, galera O Corvette é Corvette Hã? O Corvette Negócio de Corvette Por dentro aqui também, ó Nós vai fazer Todo o interior dele, ó Vai ver todo o interior dele, ó Por dentro, ó Ó pra você ver como é que tá, viu? Vocês tá vendo como é que tá E depois vocês vão ver Como é que vai ficar Por isso que ninguém vende, não Mostra esses carros Não, galera Já mandei fazer o motor dele Bem antes, ó De mandar pintar o forro aqui O forro o cara já Já deixou marcado Pra fazer esse carro Em março Bem no dia da data Do meu aniversário, velho Aí Aí você quebra mesmo Não vai ter gente Aí você quebra Aí o Leandro tá quebrando Já os negócios Tudo aqui, já, ó Galera Do carro, ó Falta fechadura Falta tanta Isso aqui, ó Que tem que comprar, ó Essas pecinhas aqui, ó Tudo caro, velho Esses aqui Eu não quis trocar, não, ó Não quis trocar, não Porque a única cor Que fica a amostra Só é essa partezinha amarela Aqui, ó Ainda bem que ele botou Uns parafusos Eu gosto, hein Ainda bem que ele colocou Uns parafusosinho ali E a grade sempre é essa aí, ó O Leandro já quebrou aqui, ó Aqui era só soldar, né Não Não, aí por aí não Aqui também tá bom Tá balançando Tá balançando Tá Mas aí tinha uma mola Uma mola não Tinha uma borrachinha Tinha uma borracha Ele encaixava firme aí Que ele não balançava É Aí na certa foi isso No que o cara tirou Ficou na outra Certeza Olha, galera Só uma ideia, ó Quando vocês for desmontar Esses carros Pra mandar pintar Mandar o cara Colocar uns parafusinhos Nos lugares onde for Botar massa Porque Ele colocou o negócio lá Das massas E Tampou tudo, velho Os lugares E pra pôr os nomes de novo Que é tudo encaixado Não dá Mas a máquina é essa aí, ó Capo dele ali, ó Dando forma Mais detalhes E qualquer curiosidade aí também A galera Pode mandar aí Pra nós aí As perguntas aí As curiosidades E agora Quem vai Quem vai pagar Esse carro aqui Vai ser as próprias Visualizações do canal Porque se não gravar Não tem Dinheiro pra Montar ele Então tem que gravar Mas por isso que eu também falo Pros meninos, né Tem que gravar Tem que gravar Pra ter o O dinheiro É isso aí Gravando É, Memé É, Memé Gravando mais um Já trocando tudo aqui, ó Liga É isso mesmo Tem que botar Uma borrachinha aí Tirar tudo de novo E é? É sim Foi pra fazer o serviço, né Faz logo direito, né, Léo? É isso aí Tira aí E vê se manda alguém soldar, né Soldou aí Já era Furar e pôr o parafuso É, também É, Memé Porque um exemplo aqui, ó Um exemplo Dependendo Pode furar Aqui, ó Quebrou o furo aqui Aqui, ó Dependendo Fura aqui Parafuso Passa direto E você parafuso aqui embaixo Pronto, acabou Agora eu quero ver ele balançar aí Balançar, mas não cai Parafuso aqui desse jeito Vai Tá bom Aí, galera Isso aí foi mais um gravamento aí Do Corcel Logo, logo em andamento aí Depois que tiver tudo prontinho Eu torno Torno gravar aí pra vocês aí Contamos juntos Deus abençoe Se inscreve aí Nos assiste Nos ajuda Vamos vivendo Mais um Um reformamento Do Do Corcel Do Corcel Obrigado.